Música Prezado professor, prezado professora da Escola Sabatina, estamos terminando o trimestre. O tempo passou muito rápido. Espero que o estudo das lições tenha sido uma bênção. Nesse trimestre nós sugerimos cinco passos para um estudo dinâmico e criativo da lição da Escola Sabatina. Eu creio que seguir esses passos pode trazer maior proveito para o estudo, além do que pode ajudar a envolver mais e melhor as pessoas durante o estudo. Vamos lembrar quais são esses cinco passos? São esses aqui. Informação, reconhecimento, expressão, reflexão e decisão. Muito bem, vamos então para a última lição de número 13, intitulada A Promessa de Sua Vinda. E o primeiro passo é a informação. Neste estágio da informação, seria conveniente que a classe tivesse um panorama do estudo da semana. Por isso, exponha introdutoriamente à classe os cinco tópicos do estudo dessa semana. Essa exposição pode ser feita de um modo tradicional, você explica. Se você quiser, solicite a ajuda dos membros da sua classe, lendo os tópicos a seguir. Vamos lá, tópico de número 1. Assim como o começo do mundo é literal na Bíblia, o fim é também literal. Tópico número 2. A vinda de Cristo é uma promessa e uma expectativa. Promessa porque Jesus e os profetas afirmaram e afirmam repetidamente que isso vai ocorrer, mas ainda não se cumpriu. E expectativa porque estamos tão acostumados com o pecado, doença, morte, medo, violência, ódio, pobreza, crime, guerra, sofrimento, que não podemos facilmente imaginar um mundo sem eles. No entanto, é exatamente esse o mundo que estamos esperando. O mundo que nos foi prometido. Terceira ideia. Muitas denominações cristãs não acreditam na volta de Jesus. Mas nós, adventistas do sétimo dia, vivemos com a esperança da vinda literal de Cristo à Terra. Próxima ideia. A vinda de Cristo ocorrerá. Essa é a nossa expectativa. Todavia, ela ainda não ocorreu, porque Deus é paciente e espera o arrependimento de seus filhos. E finalmente, a número 5. Em certo sentido, no que se refere à nossa experiência pessoal, a segunda vinda de Jesus é tão breve quanto a duração da nossa vida. Ou seja, o segundo advento de Cristo não leva mais do que o espaço de uma vida humana individual. Depois dessa introdução, desse voo panorâmico, vamos agora para o nosso segundo passo, que é o reconhecimento. Agora você precisa criar condições para que o aluno capte a essência do que a lição está ensinando. Muitas vezes nós podemos achar que o que está escrito na lição é tão simples que as pessoas vão captar. Mas não se enganem. Algumas coisas podem parecer muito óbvias, mas ainda assim algumas pessoas não entendem essa obviedade. Por isso é necessário ajudar as pessoas a reconhecer e a entender o que está escrito. Minha sugestão é que você trabalhe com a classe cada um dos itens apresentados anteriormente. Esses cinco itens. Pois eu creio que esses itens representam as ideias essenciais da lição. Você pode trabalhar da seguinte maneira. Entregue esses itens às pessoas da classe. Pode ser em duplas, pode ser em trios. Dê a essas pessoas uns quatro ou cinco minutos. E essas pessoas então devem encontrar elementos que expandam e aprofundem as ideias. Por exemplo, O item do número um diz assim como o começo do mundo é literal, na Bíblia, o fim é também literal. As pessoas responsáveis por essa ideia devem explicá-la falando da literalidade da criação e da literalidade do fim. Podem citar versos bíblicos que comprovem a argumentação. Dessa maneira estarão aprofundando e expandindo o conceito que foi apresentado. A segunda ideia diz, A vinda de Cristo é uma promessa e uma expectativa. A dupla responsável pode citar versos que falam da promessa da vinda de Cristo e versos que tratem da expectativa que ela representa para as pessoas. Vamos para o terceiro passo? O terceiro passo é a expressão. Neste terceiro passo, sugirem atividades interessantes e significativas a fim de que haja aprendizado autêntico pois as pessoas só aprendem de verdade quando fazem algo apropriado. Eu vou dar uma sugestão que funciona muito bem e ajuda a dinamizar a lição. A ideia é a seguinte, cada pessoa precisa escrever uma pergunta, que pode ser uma pergunta formulada na lição ou uma pergunta formulada pela própria pessoa. O professor recebe essas perguntas, mistura essas perguntas e as entrega de volta às pessoas que devem respondê-las. Essa atividade, além de dinamizar o estudo da lição, permite que haja um intenso aprendizado. Também faz com que as pessoas expressem as suas dúvidas e as suas inquietações. Vamos agora para o quarto passo? O quarto passo é a reflexão. Este é o momento em que as pessoas percebem claramente que o tema bíblico tem a ver com a vida, que é relevante para a vida. Professor, dar tempo para as pessoas refletirem é algo fundamental. Num mundo em que as pessoas andam com fono de ouvido para todos os lados, é necessário que elas parem para pensar um pouco na implicação daquilo que estão aprendendo. Para refletir, nada melhor do que boas perguntas. E eu trouxe algumas sugestões para vocês aqui. Olha lá. De que modo crer na vinda de Jesus influencia na maneira como vivemos? Como podemos ajudar alguém que perdeu entusiasmo com relação à vinda de Jesus? Como podemos lutar contra a tendência natural de sentir-se confortável pela demora da vinda de Jesus? Pessoalmente, o que me motiva a aguardar a vinda de Jesus? Sendo que o trimestre está encerrando, outra ideia que você pode implementar em sua classe é uma reflexão sobre cada uma das lições do trimestre. Para tanto, elabore uma pergunta ou uma afirmação sobre cada lição que ajude as pessoas a relembrarem o assunto e a tomarem uma decisão em relação a ele. Além disso, você pode perguntar às pessoas da classe o que mais lhes marcou no estudo deste trimestre. Cada pessoa pode falar uma frase curta. Eu disse numa outra ocasião de que relembrar as coisas, repetir as coisas é um dos sucessos do ensino. Então, faça isso. Faça uma breve revisão do trimestre. Assim, você vai resgatar aquilo que foi estudado nos três meses anteriores. Neste estágio final, agora o estágio de número cinco, que é o estágio da decisão, o professor leva o aluno a ter uma postura pessoal em relação ao que foi estudado. O aluno, então, aplica a verdade bíblica à sua vida diária, apropriando-se do que estudou e vivendo a lição no dia a dia. Algumas decisões que as pessoas da classe podem tomar em relação à vinda de Jesus, que é o tema, o último tema, podem ser as seguintes. Nesta semana, decorar e partilhar três ou quatro promessas a respeito da vinda de Jesus. Em família, fazer autorreflexão a respeito do que é necessário fazer para estar preparado para a vinda de Jesus. Nos cultos diários desta semana, orar para que Deus nos ajude a sermos portadores da mensagem de sua vinda. Nesta semana, contar a pelo menos três pessoas que Jesus está voltando e que precisamos estar preparados. Antes de encerrar este último programa do trimestre, quero falar a respeito de como criar gosto pelo estudo da lição. E minha intenção é que você já se prepare para um novo trimestre que logo vai iniciar. Antes de mais nada, devo dizer que não há uma receita mágica para que o professor conduza bem o estudo da lição. Da mesma forma, não há uma receita mágica para que os membros da classe da escola sabatina se interessem espontaneamente pelo estudo da lição. Entretanto, alguns cuidados podem ser tomados pelo professor. Eu pensei aqui em alguns. Primeiro, crie um espírito de comunhão. Em Atos 2,42, nos é dito que os primeiros cristãos perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso significa que é necessário não apenas discutir um conteúdo, mas desfrutar de socialização, de amizade, de companheirismo. Pois se bem é verdade que o conteúdo solidifica a fé, é também verdade que a comunhão dá força para enfrentar os desafios diários, pois nos mostra que há pessoas como nós, desejosas de fazer a vontade de Deus. A comunhão de que se está falando no verso citado não é um mero aperto de mãos ou um tapinha nas costas. Implica intenso envolvimento e participação, ou como se diz em grego, coinonia. Assim, não se cria ou desfruta a comunhão apenas realizando festas e atividades sociais, mas promovendo, antes de tudo, um relacionamento autêntico com Jesus Cristo, de modo que a verdadeira comunhão começa durante a lição da escola sabatina e se estende nas atividades sociais, lanches, passeios, etc. Segundo cuidado, demonstra entusiasmo e alegria. É desanimador ter como professor alguém que sorri pouco, que tem cara de poucos amigos, que aparenta estar sempre de mal com a vida. Por outro lado, é tão gostoso aprender com um professor sorridente, entusiasta. Com uma postura assim, o aprendizado se torna mais prazeroso e até os momentos ruins tendem a ser superados com maior facilidade. Número 3. Envolva os alunos. Quando as pessoas participam de atividades inteligentes, preparadas para acontecerem na escola sabatina, é provável que elas gostem, gostem do ambiente, valorizem os minutos de estudo da lição, bem como, consequentemente, queiram voltar. Afinal, quem é que não quer voltar a um lugar onde se aprende com entusiasmo e onde o que se diz é valorizado? Professor, por isso que o seu desafio não é passar a lição. É criar um ambiente apropriado que seja agradável para que as pessoas aprendam com facilidade. E, finalmente, número 4. Prepare um bom conteúdo. É altamente motivador participar da classe de um professor que prepara bem a lição, que traz um conteúdo adequado e que demonstra conhecer o que ensina. Neste sentido, as palavras de Ellen White são desafiadoras. Ela diz que o professor não deve limitar-se a repetir as palavras da lição, mas precisa estar familiarizado, não só com as palavras, como com as ideias. Mas, todo professor, antes de assumir a direção de sua classe, deve ter distintamente delineados na mente planos referentes ao que precisa fazer naquele dia e naquela ocasião. Recitar uma lição perante a classe não é ensiná-la. Ela diz, Deveis ter palavras simples e expor clara e distintamente as ideias. Assegurai-vos de que vossos alunos vos entendem. Se não vos compreendem as ideias, vosso trabalho está perdido. Não toqueis levemente a superfície. Cavai-fundou. Querido professor e querida professora da Escola Sabatina, que Deus continue abençoando você na missão de ensinar sábado após sábado. Que desafio, mas que privilégio. Lembre que a igreja é grandemente abençoada pelo que você faz. E também lembre que a unidade da doutrina da igreja depende, em grande medida, do seu ensino. Por isso, muito obrigado pelo seu envolvimento. E que Deus capacite você cada vez mais para a sagrada missão de ensinar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto